João 19, versículo 17, diz assim E levando ele às costas a sua cruz saiu para o lugar chamado Calvário em algumas versões está Caveira que em hebraico se chama Golgotha onde o crucificaram e com ele outros dois um de cada lado e Jesus no meio dá para dizer amém? e levando ele às costas a sua cruz saiu para o lugar chamado Calvário que em hebraico se chama Golgotha onde o crucificaram e com ele outros dois um de cada lado e Jesus no meio eu quero falar nesta noite sobre dádivas do Calvário bençãos que só o sacrifício de Jesus trouxe para nós e só o sacrifício de Jesus poderia trazer para nós o relato de João ora lido menciona o momento em que Jesus é cravado no madeiro no monte chamado Golgotha ou Calvário e de cada lado do nosso Senhor foram crucificados dois malfeitores ou dois ladrões e com aquilo Roma estava declarando que Jesus era criminoso ele estava sendo executado ao lado de outros criminosos como não havia prova contra ele ou provas contra ele crucificaram-no ao lado de outros malfeitores porque assim a própria mente daqueles que o viam e o avistavam não tinha tempo de distinguir o inocente do culpado no entanto vale lembrar que os pecados que estavam sobre ele eram meus e eram teus ele foi crucificado por nós pelos nossos pecados ele foi executado por causa das nossas transgressões e por causa das nossas iniquidades entretanto ao contrário do que muitas vezes tendemos a pensar a cruz do Calvário não foi o lugar do martírio de Jesus mas o lugar da sua glorificação no evangelho segundo João capítulo 17 Jesus diz no versículo 1 é chegada a hora em que o filho há de ser glorificado e ele estava se referindo a sua morte iminente de modo que eu ouso dizer que a cruz do Calvário é o ponto central da vida e do ministério do Senhor Jesus vou repetir a cruz do Calvário é o ponto central da vida e do ministério do Senhor Jesus os seus mais diversos milagres desde a transformação da água em vinho até os mortos que ele ressuscitou não fosse a cruz do Calvário teriam desaparecido na história a Bíblia sem a mensagem da cruz seria um maço de papel impresso sem a mensagem da esperança os crentes a igreja os cristãos sem a cruz seria um grupo de fanáticos esperando numa ilusão num mero orador fervoroso a cruz do Calvário é o lugar onde o ministério de Jesus se estabeleceu a cruz do Calvário é o lugar onde a igreja foi gerada a cruz do Calvário foi o lugar onde o preço da nossa salvação foi pago e a nossa redenção foi estabelecida diante de Deus a cruz do Calvário foi o lugar onde Satanás perdeu poder domínio e autoridade sobre a humanidade e o lugar onde Jesus assumiu o comando da minha vida e da sua vida de uma vez por todas aleluia a cruz do Calvário foi o lugar onde o rei se fez réu foi o lugar onde o leão se fez cordeiro a cruz do Calvário foi o lugar onde a videira verdadeira se fez raiz de terra seca a cruz do Calvário foi o lugar onde o eterno Deus revelou a sua mais profunda humanidade se fazendo semelhante a nós para por nós pagar o preço das nossas transgressões e garantir-nos o direito de vida e vida eterna Mude um dos maiores pregadores da história dizia e repetia que Satanás não suportava olhar para a cruz de Cristo por enxergar nela a sua própria derrota e a vitória da igreja de modo que estes dias em oração uma das coisas que o Espírito Santo me trouxe ao coração é que nós diminuímos a frequência de mensagens da cruz nós diminuímos a frequência de mensagens do Calvário e o segredo de todas as nossas vitórias estão no mérito que Jesus conquistou para nós em sua morte no alto do Gólgota então eu quero falar em não muito tempo nesta noite sobre algumas dádivas que o Calvário nos trouxe e aí eu quero falar começar falando que no Calvário o aguilhão do pecado foi quebrado vou repetir no Calvário o aguilhão do pecado foi quebrado entenda-se por aguilhão um objeto pontiagudo normalmente colocado na ponta de uma vara que no mundo antigo era feito de pedra ou de metal e era utilizado para forçar os animais permanecerem debaixo do jugo Satanás sempre se utilizou do aguilhão do pecado para nos manter escravos seus a cruz do Calvário é o lugar onde Jesus quebra a ponta do aguilhão do pecado e tira do diabo o poder de nos manter seus reféns você eu nós já não somos escravos do pecado porque Jesus na cruz nos libertou aleluia lá em Eclesiastes capítulo 7 versículo 20 Salomão diz que Deus criou o homem perfeito mas o homem buscou para si muitos artifícios nesse mesmo texto o sábio diz que por conta disso na verdade não há justo sobre a terra não há homem que faça o bem e nunca peque quando Salomão ora inaugurando o templo em Jerusalém lá no segundo livro das crônicas capítulo de número 6 ele diz assim se o teu povo pecar aí abre-se um parêntese e se registra porque não há homem que não peque ou seja todos os homens foram feitos pecadores em Adão Romanos 5 12 por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte e assim a morte passou também a todos os homens no salmo de número 51 o salmista diz eis que em iniquidade fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe na epístola de Paulo aos Romanos capítulo 3 versículo 23 Paulo diz assim porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus em Romanos capítulo 11 versículo 23 Paulo diz que todos os homens foram encerrados debaixo da desobediência então preste atenção não não importa quão nobre e justo pensemos ser sem Cristo estamos debaixo do aguilhão do pecado mas na cruz do calvário quando ele recebe sobre si as nossas transgressões e Isaías diz no capítulo 53 versículo 4 que ele foi ferido pelas nossas transgressões moído por causa das nossas iniquidades então ele se coloca no nosso lugar para morrer por nós e é por conta disto que ele tem o poder para anular a força do pecado de sobre a nossa vida repito no calvário o aguilhão do pecado foi quebrado daí em romanos capítulo de número 6 versículo de número 14 o apóstolo Paulo dizer porque o pecado não tem mais domínio sobre vós porquanto não estáis mais debaixo da lei mais debaixo da graça provoca o seu vizinho e diz para ele o pecado não te domina mais o pecado não te domina mais isso que eu estou te dizendo agora é a verdade mais poderosa que você vai ouvir ao longo desta semana inteira por causa da cruz o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida aí Paulo escreve um cântico extraordinário aos coríntios que eu fui conferir a referência e não achei capítulo 15 lá no versículo 54 56 ele diz assim onde está ó morte a tua vitória onde está ó inferno o teu aguilhão porque o aguilhão do pecado é a lei e a força da lei é o pecado o aguilhão do pecado é a morte e a força do pecado é a lei o aguilhão da morte é o pecado corrige o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus Nosso Senhor só quem pode dar um glória a Jesus pela cruz pelo calvário pela sua morte você não é mais escravo não diga que você não consegue vencer esse pecado porque com isso você ofende o sacrifício quando você diz que não pode vencer o pecado você está dizendo que o pecado é mais poderoso na sua vida do que o sacrifício de Jesus e o sacrifício de Jesus anula o poder do pecado e te dá a experiência de perdão remissão e nova vida para a glória de Deus Pai segundo lugar no calvário no calvário a ira de Deus foi aplacada no calvário a ira de Deus foi aplacada por favor quando você ouvir a expressão ira de Deus não pense na ira de Deus como é a ira humana a ira humana é possessiva e vingativa bem como insana e descontrolada a ira de Deus é a reação da sua santidade ao pecado da humanidade e a Bíblia sagrada diz em Naum capítulo 1 versículo 6 que se ele se ira os montes se aplainam e as rochas dissolvem as rochas se derretem quando Paulo faz a segunda maior lista de pecados da Bíblia aos Efésios no capítulo 5 versículo 3 ao 6 ele conclui dizendo por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da humanidade ou seja quando a humanidade pecou ela se tornou passiva da ira divina ou da reação da santidade de Deus com juízo sobre o seu pecado a cruz do calvário é o lugar onde Jesus se torna o para-raios a cruz do calvário é o lugar onde Jesus se torna o para-choques a cruz do calvário é o lugar onde Jesus se torna o centro do mundo e atrai sobre si toda a justa ira de Deus por causa dos nossos pecados presta atenção tudo que eu e você sofreríamos por causa das nossas transgressões Jesus atraiu sobre si daí o profeta Isaías dizem que ele foi reputado por ferido de Deus e humilhado no capítulo 53 versículo 11 de Isaías o profeta diz assim todavia foi a vontade do Senhor esmagá-lo moê-lo fazendo-o enfermar fazendo-o sofrer por quê? porque lá estava a manifestação da ira de Deus sobre o pecado da humanidade e sabe o que é mais extraordinário nisto é que Paulo escrevendo aos romanos do capítulo 5 e o versículo 9 diz assim logo muito mais agora justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira aos textos alonicenses na primeira carta capítulo 1 salvo engano versículo 5 Paulo diz que por causa de Jesus nós somos salvos da ira futura ou seja o calvário foi o lugar onde Jesus se colocou diante de Deus dizendo todo castigo que é de Josué todo castigo que é para Antônio que é para João que é para Rita para Maria para Patrícia para Joana todo castigo direcionado a humanidade eu recebo sobre mim e os livros da pena para lhes dar direito de vida eterna na glória aleluia sabe nós somos tentados a pensar que Jesus foi a cruz por falta de opção nós somos tentados a pensar que o pai colocou as mãos nas costas do filho e disse você tem que ir e na verdade a Bíblia revela para nós que a cruz do calvário foi um ato da presciência de Deus em Apocalipse capítulo 13 versículo 8 a Bíblia chama Jesus de corredeiro morto desde a fundação do mundo quando Pedro pregava a sua primeira mensagem pentecostal em Atos capítulo 2 no versículo 23 Pedro diz assim Cristo Jesus foi entregue por conselho e pré-ciência conhecimento antecipado de Deus presta atenção o que Pedro dá a entender é que em algum momento da eternidade a trindade conversa entra em conselho e em consenso e decide por onisciência que uma das pessoas da Santa Trindade assumiria o nosso lugar na cruz mas sabe o que é mais extraordinário é que isto foi antes da criação do homem ou seja Deus criou o homem perfeito mas quando Deus criou o homem perfeito ele já sabia que o homem haveria de pecar e antes de criar o homem perfeito e portanto muito antes de o homem pecar Deus já havia providenciado via de recuperação e de restauração portanto presta atenção a tua e a minha salvação está planejada antes de nós diz aí para o teu vizinho a tua salvação está planejada antes de você a tua salvação está planejada antes de você você não está entendendo eu preciso que o Espírito Santo da graça coloque isso na sua mente no seu coração estou dizendo que antes de Adão pecar antes de Adão ser criado portanto muito antes de você nascer Deus já havia desenhado salvação para nós e é por isso que nós estamos aqui aleluia agora veja o que Paulo diz aos filipenses no capítulo 2 versículo 5 a 11 de maneira que haja em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus o qual sendo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus mas esvaziou-se ou humilhou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma humana humilhou-se a si mesmo veja só ele se humilha uma vez sendo Deus se fazendo homem e humilha a segunda vez sendo homem se fazendo servo escravo obediente até a morte e morte de cruz agora veja que ele se fez ele não foi feito isso é um ato voluntário ele se apresentou para a missão e por conta disso Paulo diz pelo que também aqui muda o tom aqui muda a percepção pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse e toda língua declare e toda língua reconheça que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai a cruz do calvário é o lugar onde o aguilhão do pecado é quebrado a cruz do calvário é o lugar onde a ira de Deus é aplacada terceiro lugar a cruz do calvário é o lugar onde a maldição da lei é quebrada toda maldição da lei mosaica é quebrada na cruz deixa eu te explicar isso está estabelecido o Senhor estabelece a lei para a observância daqueles que queriam obedecê-lo a epístola de Paulo aos romanos é considerada catedral e enciclopédia do cristianismo devido a abrangência de temas doutrinários trabalhados pelo apóstolo e no capítulo de número 5 de maneira específica Paulo faz um paralelo entre o primeiro Adão do Éden e o segundo Adão Jesus e Paulo revela que exatamente onde o primeiro Adão fracassou o segundo Adão prevaleceu na defesa da sua tese ou na sua dissertação teológica e doutrinária Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça Romanos 5 e aí Paulo revela que o homem não poderia ser salvo pela lei porque para que o homem fosse salvo pela lei dependia-se da capacidade humana de obedecê-la sem tropeçar nela aí Paulo vem e mostra que a salvação pela graça é diferente da salvação pela lei porque enquanto na salvação pela lei se dependia da capacidade do homem na salvação pela graça só depende da capacidade de Deus em amar o homem e resgatá-lo Paulo eleva e amplia um pouco mais esse raciocínio quando ele escreve aos gálatas no capítulo 3 versículo 10 e versículo 11 e aos gálatas Paulo defende no versículo 10 e no versículo 11 que todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição e ele diz porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las vamos traduzir Paulo está dizendo que obedecer 99% da lei e tropeçar em 1% anula os 99 que foram obedecidos aí no versículo 11 ele diz e é evidente que pela lei ninguém ninguém pode ser justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé vou repetir o justo viverá pela fé aí no versículo de número 13 desse mesmo capítulo Paulo diz assim Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro então presta atenção no calvário e segura lá porque essa é para mudar sua mentalidade sua visão sua compreensão e sua vida na cruz do calvário Jesus estabeleceu uma sentença que anulou toda e qualquer maldição que pendia sobre a sua vida você está debaixo de bênção você está debaixo de bênção aleluia a cruz anulou a maldição de modo que querido quando alguém diz assim você é uma praga você é uma desgraça quando alguém diz assim eu vou costurar a boca do sapo e vou colocar a sua foto quando alguém diz assim eu vou sacrificar o animal e vou enterrar a cruz de cabeça para baixo para te matar presta atenção se você está debaixo do sangue de Jesus tudo isso é vão porque a cruz anulou toda a maldição que viria contra a nossa vida só quem crê assim dá um brado de glória e aleluia porque no calvário a maldição foi quebrada quarto lugar na cruz do calvário a carne foi crucificada com os seus desejos na cruz do calvário Jesus nos deu autoridade sobre a concupiscência da carne Paulo escrevendo aos gálatas no capítulo 5 versículo 19 a 21 traz uma relação das obras da carne e ele conclui o seu raciocínio dizendo que por causa delas os homens são afastados e não herdarão o reino de Deus muito cuidado com essa naturalidade em viver sob o juízo o governo e o domínio da carne biblicamente os homens carnais carnais aqui não está falando de natureza humana está falando de natureza pecaminosa e decaída os homens carnais não herdarão o reino de Deus mas aí olha o que Paulo diz no capítulo 6 versículo 14 da epístola aos gálatas mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do meu Senhor e Salvador Cristo Jesus pela qual o mundo inteiro está crucificado para mim e eu para o mundo aí no capítulo 2 versículo 20 ele diz assim e já não mais vivo eu e já não vivo mais eu mas Cristo agora vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo na fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim o que Paulo está dizendo é que quando nós recebemos Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida a nossa natureza carnal pecaminosa e decaída é cravada no madeiro com Jesus ela é eliminada aí eu me lembro agora de um texto que eu acho um dos mais profundos textos da Bíblia um dos mais humanos textos de Paulo para Paulo escrever aquilo ele precisou se despir da vestimenta apostólica desceu da plataforma sentou na bancada da igreja e disse eu enfrento as mesmas lutas que você enfrenta porque ele diz no capítulo 7 de Romanos o bem que quero fazer não estou fazendo não faço e o mal que não quero fazer este faço porque ele justifica porque a lei do pecado está em meu corpo está em minha carne ele está dizendo porque eu tenho uma natureza pecaminosa de repente Paulo diz no versículo 24 miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte do que Paulo está falando ali historicamente em Roma preste atenção nisso quando alguém cometia na Roma antiga quando alguém cometia um crime de assassinato a sentença em tribunal não era fogueira um assassino na Roma antiga não era devorado pelos leões a história revela que quando alguém cometia um crime de assassinato na Roma antiga a sentença era o corpo do defunto era amarrado ao corpo do assassino corpo a corpo pele a pele rosto a rosto e o assassino saia do tribunal levando o corpo da sua vítima presa ou preso ao seu corpo de modo que na maioria dos casos o assassino morria infeccionado pela carne morta porque a medida que a carne morta entrava em putrefação e infeccionando o corpo do seu assassino e ele morria também quando Paulo diz quem me livrará do corpo desta morte que Paulo está dizendo é ei irmãos Paulo está dizendo isso irmãos ó a minha natureza carnal morreu foi eliminada foi destruída mas está presa em mim eu tenho que carregá-la eu tenho que transportá-la eu sinto o mau cheiro da minha tendência de pecar é isso que Paulo está dizendo às vezes eu sou influenciado por essa natureza é isso que Paulo está dizendo então ele clama quem me livrará do corpo desta morte aí eu me apaixono pelo Espírito Santo porque quando Paulo faz essa queixa o Espírito Santo derrama o bálsamo da graça aí Paulo escreve em seguida olha que coisa linda portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam mais segundo a carne mas segundo o Espírito aleluia foi a cruz quem fez isto foi Jesus quem fez isto na cruz são dádivas do calvário a maldição da lei foi quebrada a ira de Deus foi aplacada e a carne foi cravada com os seus desejos e tendências vou terminar em penúltimo lugar no calvário Satanás foi esmagado o crânio do valente foi quebrado aleluia no calvário a cabeça da serpente foi esmagada no calvário o príncipe das trevas foi subjugado glória a Deus olha o que o escritor da epístola aos hebreus diz no capítulo 2 versículo 14 e versículo 15 visto que assim como os homens estão sujeitos às coisas ou às limitações concernentes à carne e ao sangue também ele se submeteu às mesmas coisas para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte e por meio da morte libertasse aqueles que eram escravos com medo da morte o que o escritor da epístola aos hebreus no capítulo 2 está dizendo é que Jesus se submeteu à natureza humana ele não morreu como Deus ele morreu como homem e por meio da morte ele derrotou aquele que detinha o poder de matar Satanás e aí o escritor diz que por meio da sua morte Jesus libertou aqueles que permaneciam escravos do pecado porque estavam com medo de morrer ou seja Satanás utilizando-se da morte como instrumento de ameaça como instrumento de opressão para manter a humanidade cativa do pecado aí Jesus se submete à morte para nos libertar do poder da morte e assim nos tirar da escravidão de Satanás é por isso e esse texto é lindo é extraordinário Apocalipse capítulo 1 João diz eu estava na ilha de Patmos e eu ouvi uma voz que falava por detrás de mim e era como a voz da multidão de muitas águas e João diz eu virei-me para ver quem era e João diz e quando eu virei eu vi um semelhante ao filho do homem e os seus cabelos eram brancos como a branca lã e o seu rosto brilhava como o sol na sua força e os seus olhos eram como tochas de fogo e a sua língua como espada afiada de dois gumes é a descrição de João a descrição e a sua voz como a multidão de muitas águas e João diz ele estava vestido de uma veste talar resplandecente e tinha um cinto de ouro puro a altura do peito e os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha a visão foi tão extraordinária foi tão gloriosa que João diz quando eu o vi eu caí aos seus pés como morto mas ele me tocou com a sua mão direita ele me tocou com a sua destra e disse-me não temas eu sou aquele que fui morto mas estou vivo estou vivo estou vivo deixa eu ver se você está entendendo eu sou aquele que fui morto mas estou vivo vivo pelos séculos dos séculos e ele diz eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno aleluia o que Jesus foi fazer nas partes mais baixas da terra entre a sua morte e a sua ressurreição a bíblia diz Judas diz que Jesus desceu as partes mais baixas da terra e aprego vitória aos espíritos em cadeia sabe o que é isso? ele chegou aos principados que estão presos em cadeias eternas e disse vi revelar a vocês que eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores poderia o derrotado ele se apresentou a satanás salmo 91 pisarais o leão e a áspide calcarais aos pés o filho do leão e a serpente olha Gênesis 3 15 da semente da mulher eu suscitarei o varão que esmagará a cabeça da serpente esta lhe ferirá o calcanhar mas ele lhe ferirá a cabeça quando Jesus desce as partes mais baixas da terra eu consigo imaginar a sua voz como a voz de trovão dizia do satanás aparece porque eu preciso cumprir a profecia eu vou realizar o que o meu pai declarou no calvário fui ferido no calcanhar mas vi te esmagar a cabeça o crânio do valente foi esmagado e esta igreja pode cantar cântico de vitória o que o que o 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 Jesus venceu por nós tem que terminar né é que você vai falando e vão surgindo os textos Apocalipse 5 João está diante do grande trono e João diz eu vi o Todo-Poderoso sentado e um livro selado na sua mão direita e João ouve quando um anjo forte levanta-se e brada quem é digno de abrir o livro quem é digno de receber de tomar o livro quem pode se apresentar diante do Todo-Poderoso para tomar o livro e desatar os seus sete selos aí João diz assim nem no céu ou seja, nem arcanjos nem querubins nem os vinte e quatro anciãos nem os seres viventes nem um ser da isóscis angelicais e se apresenta para tomar o livro selado da mão do Todo-Poderoso e João diz nem na terra nem os Césares que estavam no seu apogeu em Roma não se encontrou um grande capaz de se apresentar diante do Todo-Poderoso e tomar-lhe o livro aí João diz nem debaixo da terra nem entre os mortos nem entre os grandes líderes da história que já morreram ou já haviam morrido há aquele tempo não se encontrou ninguém nem o próprio Satanás príncipe das trevas que queria elevar o seu trono à altura do trono do Altíssimo ele não pôde aparecer para receber o livro e João diz eu chorava muito bate um desespero em João essa é a única referência bíblica a alguém chorando no céu porque céu não é lugar de choro é lugar de alegria mas João está chorando lá e enquanto ele chora um dos 24 anciãos se levanta e toca no ombro de João com a sua mão direita e diz assim não chores eu tenho uma notícia para você eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos e João diz eu virei-me para vê-lo e eu vi um cordeiro como que havia sido morto e quando o cordeiro recebe o livro os anjos começam a cantar digno é o cordeiro que foi morto que foi morto de receber a honra e a glória e o poder e o domínio pelos séculos os séculos e quando os anjos terminam de cantar João diz eu vi toda criatura que há no céu e toda criatura que há na terra e toda criatura que há no mar dizendo digno é o cordeiro que foi morto de receber a honra e a glória porque fostes morto e com o seu sangue e com o seu sangue comprastes para Deus homens e todos os povos tribos e línguas aí João viu quando se descortinou um coral e ele diz que no coral tinha milhões de milhões e miríades de miríades de vozes e o coral com arpas começa a cantar ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos amém no calvário o príncipe das trevas foi vencido e eu concluo te dizendo que a sexta dádiva que o calvário nos deu foi pentecostes ei não haveria pentecostes sem calvário não há festa de pentecostes sem festa da páscoa não há tábuas da lei sem sangue do cordeiro nos umbrais da porta se Jesus não tivesse morrido o Espírito Santo não teria descido se Jesus não tivesse dado a sua vida o outro consolador não teria sido enviado eu disse hoje pela manhã na escola bíblica dominical a chegada do Espírito Santo à igreja foi como um telegrama do céu declarando publicamente que o sacrifício de Jesus havia sido concluído e ele já estava sentado à destra de Deus o calvário é o lugar onde ele dá a sua vida pentecostes é o lugar onde a igreja recebe vida no calvário somos batizados no seu sangue em pentecostes somos batizados com fogo o calvário é único e pentecostes é repetitivo no calvário se fala a língua dos homens em pentecostes se fala a língua dos homens e a língua dos anjos só há batismo no Espírito Santo por causa do calvário só há alegria para aplaudir para glorificar e para festejar porque o calvário abriu caminho para que o Espírito Santo viesse uma coisa que a igreja brasileira precisa resgatar é pentecostalismo entenda não é movimento porque movimento tem demais e é barato a igreja precisa resgatar a experiência com o pentecostes a experiência com a ação do Espírito Santo dentro dela porque pentecostes não é alegria de fim de culto pentecostes é chama viva na sua alma uma igreja com a experiência do Espírito Santo não se alegra no fim do culto apenas ela sai daqui com a chama queimando passa a noite com a alma ardendo crente acorda de madrugada falando em línguas levanta mais cedo para orar um pouquinho tem paixão pela palavra de Deus uma igreja com a experiência do Espírito sai para evangelizar arrasta almas do inferno para Deus a igreja precisa voltar a experiência do derramamento do Espírito Santo e eu concluo dizendo enquanto você se coloca de pé o Senhor declara assim e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões esta é uma promessa de Deus que tem que se cumprir na minha vida e na sua vida nós temos que sair daquele processo de um culto fervoroso e um culto frio num culto eu estou cheio de Deus no outro culto eu estou cheio de angústia temos que nos levantar Pentecostes não anula as angústias mas te dá poder para suplantá-las e adorar a Deus apesar delas é isto que a igreja precisa viver e eu sinto que nós estamos na iminência de um avivamento espiritual que o Espírito Santo está dizendo assim eu só quero que você me dê uma chance abre caminho que eu derramo se coloca diante de mim oração que eu libero sejam reverentes na minha presença que eu trago aleluia se 20% de uma população pode influenciar toda uma nação essa igreja precisa fazer alguma coisa por Feira de Santana nós somos mais de 20% de evangélicos em Feira de Santana é preciso um avivamento acontecer é preciso um milagre começar é preciso a glória de Deus começar a se revelar porque Pentecostes é repetitivo Paulo diz não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão no qual há contenda mas enchei-vos do Espírito Santo enchei-vos do Espírito Santo aponta para o seu vizinho assim fala com ele enchei-vos do Espírito Santo enchei-vos do Espírito Santo enchei-vos do Espírito Santo esse é resultado do Calvário se eu aceito o seu sacrifício eu aceito o seu Espírito se eu aceito sua morte eu recebo sua vida aleluia eu peço agora ao Espírito de Deus que aplique sua palavra no seu coração eu peço agora ao Espírito de Deus que paire sobre este lugar como nuvem eu peço ao Espírito de Deus que venha sobre este lugar como neblina que venha sobre nós como o ovalho que cai sobre a grama sobre a relva eu peço ao Espírito Santo que venha agora como torrentes de águas e comece a inundar o nosso coração com a sua presença tem gente que está com o coração amarrado e travado e o Espírito Santo vai liberar a tua alma com alegria e renova agora eu vou contar até três e não vou fazer mais nada e você vai dar total liberdade de ação ao Espírito Santo por enquanto só o instrumental eu conto até três em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo comece a adorar a Ele agora recebe o efeito e o poder do Calvário na sua vida e você vai perceber que o poder do Espírito Santo é uma sequência do poder do Calvário um em nome do Pai dois em nome do Filho três em nome do Espírito Santo recebe agora o toque do poder de Deus em sua vida recebe agora o toque do Espírito Santo em sua alma os que estão aqui à frente os que estão lá atrás os que estão em casa acompanhando pela internet eu quero notícias de gente sendo batizada com o Espírito Santo em casa pelo culto online agora Espírito Santo a igreja é tua toma conta dela e derrama tua glória neste lugar eu quero notícias que eu vou